O campo grande é do povo A festa só existe com a participação popular Acho que foi o equívoco de quem mandou Mas eu consertei quando cheguei Mas o público não entrou não Entrou, agora entrou Bom, eu mandei abrir os portões Não, eu acho que o candidato de Lula é Dilma Eu só dei o exemplo de Lula Para dizer a você Que se precipitam os que acham Que a crítica é generalizada ao PT Porque não existe símbolo maior do PT do que Lula Na verdade é um questionamento da política Eu acho que essa energia tem que vir Para fortalecer e melhorar a democracia brasileira E não para destruir a democracia brasileira Eu não conheço nada que se possa colocar No lugar da democracia Gostando ou não Por isso que eu acho estranho Ver da boca de alguns políticos Reclamarem De uma eventual convocação do plebiscito Pelo congresso É a primeira vez que eu vejo Numa democracia o pessoal achar ruim A participação popular através do voto As pessoas votam Nas eleições normais Para escolher de vereador A presidente da república Já votamos no plebiscito Para escolher presidencialismo Ou parlamentarismo Já votamos no referendo Sobre desarmamento E eu acho que cada vez mais Os plebiscitos são bem vindos Que é o povo Mas governador Nosso voto é obrigatório Eu sou a favor do voto facultativo Mas mesmo sendo obrigatório As pessoas vão na urna E da ordem de 27% a 30% Votam branco nulo Por isso eu sou a favor do voto facultativo Apesar de que Como cidadão Eu jamais deixaria de votar Eu só acho que você não pode Obrigar alguém a ser cidadão Porque o ato de votar A tentativa de negar a política Na minha opinião É uma tentativa inútil Porque não existe nada Para pôr no lugar O que nós vamos pôr no lugar? A ditadura? O exército na rua Não existe Então na minha opinião é o seguinte Se essa democracia Precisa ser melhorada Quem vai melhorar é o povo Com o voto Com ele na rua Com ele cobrando melhorias Aliás nós já melhoramos muito Na minha opinião Não tem dúvida que nós melhoramos Quem tentar zerar Essa caminhada do Brasil Está cometendo uma grande injustiça O Brasil inteiro O mundo inteiro Admiro o Brasil E o mundo inteiro Vai admirar o Brasil De conseguir viver Nessa contestação Governador Nós somos da ilha E nós estamos sofrendo muito O ferro e bot Tem prejudicado muito O comércio de Itaparico Os comerciantes Estão morrendo de fome O senhor tem ido? Não Eu não tenho ido A ilha Mas a informação que eu tenho Do secretário Otto É de que Depois que a gente recuperou Os seis Estamos agora comprando Mais três Que melhorou Porque pula o horário Eu não sei do detalhe É isso aí Fica onze Tá complicado né E o que o senhor tem de plano Para lá na ilha É a ponte Salvador Itaparica Que eu espero que vocês defendam Mas o Itaparica não está contra Eu acho que não Acho que a maioria está a favor É Eu tenho certeza governador Bom Foi a palavra do governador A gente está precisando Mostrar a pesquisa a ele Para ele ver Que Itaparica não quer ponte O senhor está com Tereza Para a personalização Na festa do 2 de julho O senhor está com Tereza Apesar do governador ter dito Que tinha mandado abrir os portões Os portões foram abertos agora E agora que as pessoas estão entrando E estão reclamando E xingando E falando mal do governador Há quanto tempo você está aqui? Desde o primeiro dia E você? Estamos no primeiro dia Demorou muito para abrir os portões? Demorou muito para abrir os portões? E aí, meu amor? Demorou muito não Demorou muito não? Muito não Vocês estão aqui desde que horas? Estou aqui desde duas horas da tarde E os portões continuaram fechados até agora? Até agora Não tiveram coragem de botar a cara Mas o governador disse ali Que ele tinha mandado abrir os portões Assim que ele chegou Não botou nada É mentira dele Fez tudo de porta fechada Ninguém tem coragem de botar a cara na rua não E o governador Mande sua gerba Olha o ferribote Seu governador mentiroso Seu governador mentiroso Ele acabou de me dizer Agora é que o ferribote está tudo legal Está tudo legal Tiraram nossos direitos do ferribote Reduziram os horários Simplesmente reduziram os horários Aumentaram a tarifa dia de sábado Que não existia isso Tiraram a nossa venda antecipada de passagem Tiraram o cyber Eles estão ditando regras E nós estamos sofrendo Porque o pessoal Pensa que na ilha Você não mora ninguém não Só tem veranista Que lugar você mora na ilha? Bom despacho A gente mora em Itapari Esquecida Esquecida Pelo poder público E pelo governador Descarado Certo? Descarado Mande ele botar a cara Eu tenho várias queixas na gerba E até hoje nenhuma foi resolvida E diga a ele que vem dizer a mim Que é mentira Ele é vagabundo Ele é vagabundo O povo passando fome E é isso aí gente Vocês estão vendo que é verdade E o governador disse agora Nesse minuto A sala de estar com Tereza De que estava tudo resolvido no ferribote Dois minutos depois Eu me encontro com uma moradora da ilha E ela confirmando Que o que eu tinha dito É mentira É um caos O ferribote de manhã cedo Pra quem trabalha Não é pra quem vai lá passeio não É pra quem trabalha Quem mora na ilha E trabalha Porque na ilha tem estudante Tem trabalhador Tem gente honesta Que trabalha Que vem ganhar o pão aqui Certo? Agora nós somos humilhados Por esse governadorzinho de merda É isso aí Os ônibus estão bem acirrados A sala de estar com Tereza Ainda vai continuar por aqui Pelo Campo Grande Com o Francois Tarita E a presença de Everton O assessor de imprensa Que passou aqui agora Eu vou dar um grito nele já já Sola de estar com Tereza E personalização E aí E aí E aí E aí E aí